Olá pessoal, estamos aqui em Natal, no Rio Grande do Norte Eu estou filmando para você aqui, para você ver que praia bonita, essa aqui é a Praia de Ponta Negra Vou passar bem lentinho aí A gente costuma encontrar nesta região aqui que está aparecendo agora para você É em toda a praia, na verdade, mas nessa região parece que eles se concentram Tem algumas pessoas ali, não sei se está dando para ver no vídeo, porque aqui tem muita luz Mas, ficam vários surfistas por ali, né? Naquela região que você está vendo agora, lá no cantinho Tem também algumas dunas ali Mas esse que estava no início do vídeo era o Morro do Careca, né? Tem uma filmagem aqui no canal Aqui eu postei anteriormente, né? Acho que imediatamente antes dessa Eu mostrei como é que estava isso aqui de noite E aí eu acabei mostrando também no vídeo o Morro do Careca, que é aquele ali, ó Muito bonito Essa aqui é a Praia de Ponta Negra Muito gostosa também para tomar banho Para tomar banho é nessa região ali Que eu vejo que parece que as águas são mais tranquilas A maré também não está muito cheia Ela está enchendo agora, pelo que eu estou vendo Mas, daqui a pouco quando ela encher Os surfistas vão começar a surfar por ali Parece que já tem alguns que estão se preparando Então esse foi mais um vídeo da nossa série de vídeos aqui no canal Tem uma playlist que você pode clicar aí Que é Espetáculos da natureza, tá? Vou colocar os vídeos aí em ordem Nessa playlist Espetáculos da natureza Nossa playlist aqui do canal Para você ir acompanhando aí As diversas formas Que a natureza tem de se mostrar bela E que muitas vezes por causa da correria do nosso dia a dia Das nossas atribuições A gente não consegue enxergar E que muitas vezes por causa da correria do nosso dia